Antes de nós marcarmos essas datas, porque algumas datas, como o caso do Natal, nós não sabemos o dia exato em que aconteceu. E algumas a gente sabe. A Semana Santa a gente sabe, e, em consequência, a gente sabe que no domingo anterior foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é o texto que nós vamos ler nesta manhã. Hoje nós estamos exatamente comemorando essa data. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 21. Vamos ler do 1 até o 11. Mateus, capítulo 21. A mensagem será breve para não estourarmos o tempo. Hoje tivemos ceia. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo, Ide a aldeia que está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazemos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei a filha de Sião, Eis que aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes. E sobre elas Jesus montou. A maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando pela estrada. E a multidão, tantos que procediam, como os que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam, quem é esse? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Senhor, posso abençoar essa palavra no nosso coração, amém? Ora, havia sempre costume, e esse costume permanece até hoje, quando uma autoridade chega na cidade, ela é recebida com uma certa festividade. Naquela época, era comum fazer uma espécie de passeata e entrar pela porta à autoridade. Isso acontece no Velho Testamento, muitas vezes. Davi, quando chega de vitória, de uma batalha, ele é recebido da mesma maneira, em que as pessoas estavam à porta e dançavam e tocavam tamburetes e faziam uma festa para recebê-lo. Ainda hoje, se os irmãos têm algum interesse por essa área, vocês podem ver na internet ou mesmo na televisão, que os exércitos vitoriosos, eles chegam através de um portal para comemorar. Na Segunda Guerra Mundial, eles atravessaram lá o Portão de Brandemburgo, na Alemanha, também o Arco do Triunfo, em Paris. Os exércitos vitoriosos passam por um portal, significando que eles estão chegando, ou tomaram o poder, ou libertaram aquela cidade, e há uma festa muito grande, uma festividade. Então, essa comemoração é bastante conhecida já há muito tempo, mesmo naquela época, quando um rei chegava. Mas ele não chegava do jeito que Jesus chegou. Jesus é recebido como um rei, mas um rei um tanto diferente, porque o rei, ele vem montado no melhor dos seus cavalos, normalmente um cavalo branco, mas o melhor dos seus cavalos, ele vem trajando uma armadura, ele vem trazendo o secto de seus exércitos, vem seus generais junto com ele, vem toda a tropa junto. Jesus é recebido como um rei, mas um rei diferente. Em vez de vir montado num cavalo, ele vem montado num jumento. Ele vem montado num jumento, que é um animal de carga. Ele vem montado como um servo, como um lacaio, como um escravo que deveria estar seguindo o secto do rei. Mas ele era o próprio rei. Ele é recebido por uma multidão de pessoas que fazem a mesma coisa como se estivessem fazendo para o rei. Espalham vestes pelo chão para que o cavalo, ou no caso, o jumento, passe por cima. Eles queriam ter a honra de assim, o cavalo passou por cima da minha veste. No passado, quando eu já cumprimentei algumas autoridades, num laboratório, eu recebi presidente da república, recebi ministro. Então, a gente brincava assim, eu vou ficar uma semana sem lavar a mão, eu apertei a mão do presidente. Hoje em dia é mais fácil, a gente tira uma selfie. Espera aí, vou fazer uma selfie aqui. Naquela época não tinha selfie. Então, como é que as pessoas dizem, nossa, eu recebi tal autoridade, eu coloquei o meu manto e ele passou por cima. É um negócio meio estranho, você deixar o cavalo pisar em cima e você se gabar disso. Mas era assim que eles faziam. Era assim que eles achavam interessante. O rei passou sobre a minha veste. E eles espalharam veste pelo caminho porque o rei havia passado. Embora este rei fosse um rei diferente, ele passou montado num jumento. Ele não tinha um exército. Ele tinha uma multidão de pessoas, de pessoas simples. Seus discípulos, alguns, a maioria não era, mas o clamavam, como diz o texto, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Um grande profeta chegou a Jerusalém. Havia mais alguma coisa digno de nota. Não apenas ele estava montando um animal de carga, o próprio texto diz, se referindo a Zacarias 9, 9, que isso era uma profecia que estava sendo cumprida. Mas ele passa por uma porta. chamada Porta Dourada. É uma das portas mais antigas de Jerusalém, que tinha oito portas. Eu gostaria que você... Veja ela aí. Essa não é a porta original. Ela está embaixo dessa. A porta original, na muralha original, foi destruída. E no ano 450, mais ou menos, essa muralha foi reconstruída e fizeram uma porta no mesmo lugar dessa porta dourada. Então, não é essa porta, mas foi por ali que Jesus passou. Se vocês observarem, essa porta está lacrada. E em frente a ela existe um cemitério. Que estranho. Não é uma passagem. Isso foi feito de propósito. Por quê? Porque lá em Ezequiel, no capítulo 43, eu vou ler para os irmãos, 43, de 1 a 5, fala o seguinte. Então, o homem me levou à porta, a porta que olha para o Oriente. É essa aí. E eis que o caminho do Oriente vinha à glória do Deus de Israel, e a sua voz era como um ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que eu tive era como a visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões com que tive ao redor do rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente, e o Espírito me levantou e me levou ao átrio do Senhor, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Se os irmãos lerem mais adiante em Mateus 21, imediatamente Jesus tem entrado por essa porta, ele foi para onde? Para o templo. Ele é a realização inteira da profecia de Ezequiel 43. Então, quando esta porta foi redificada no ano 450, a partir do ano 500, quando os muçulmanos tomaram Jerusalém, eles ficaram sabendo de uma profecia de que o Messias um dia iria passar por ali. Só que ele não sabia que o Messias já havia passado. Então, ele resolveu fechar a porta, lacrar a porta, foi o que ele fez. Isso aconteceu em 1541 por um sultão chamado Suleiman. Ele disse, ah, o Messias vai passar por aqui? Não vai mais. Lacraram a porta. E mais, por um erro teológico, ele mandou construir um cemitério em frente. Por quê? Porque um cemitério é um lugar impuro onde um sacerdote jamais poderia passar. Lembram da parábola do bom samaritano? O sacerdote se esquiva de passar por um homem ferido porque supunha que ele pudesse estar morto. E o sacerdote não podia tocar em algo morto, isso é proibido pela lei. Só que ele cometeu um erro teológico muito curioso. O Messias era da tribo de Davi e não era levita. Ele não era sacerdote. Então, esse cemitério não servia para nada. Ele não entendia bem da palavra de Deus e achou que o Messias seria um sacerdote e, portanto, não poderia passar por um cemitério. Acontece que o Messias era da tribo de Davi. Ele não era levita. Não era sacerdote. Não se obrigava a cumprir essa lei. Mesmo porque inútil duas vezes, já que ele já havia passado por ali, estar sendo construído um cemitério ou não não fazia diferença. Mas o que ele não percebeu é que em Ezequiel 44, no versículo 1 a 2, ele cumpriu essa profecia. Em 43, diz que o Messias ia passar por essa porta. E em 44, então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada, e disse-me, esta porta permanecerá fechada e não se abrirá. ninguém entrará por ela porque o Senhor, o Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Pronto. Ele acabou de cumprir a profecia. Ninguém vai passar por essa porta. Só que já estava profetizado há muito tempo. Ele fez com um objetivo, mas ele não percebia que estava cumprindo os objetivos de Deus profeticamente, sim, a porta por onde o Messias passou. Ninguém vai mais passar porque a glória de Deus passou por ali. Essa é a porta dourada. quando nós vimos assim, que tremendo de Deus, ele realizou profecias claras. Quando Jesus passou por essa porta, ele estava realizando uma profecia. Quando 1.500 anos depois, um homem fechou para impedir que o Messias passasse, ele estava cumprindo outra profecia, porque ninguém mais vai passar por lá. Pouca gente sabe disso. Esse é o Domingo de Ramos, Jesus passou por essa porta e ele foi aclamado como rei. Uma outra coisa curiosa desse momento eram os gritos. Os gritos. Sabe qual era o grito quando o rei ia chegando? É uma palavra que a gente conhece. Maranatá. Maranatá. O rei está vindo. O rei está vindo. Essa era a palavra que se falava. O rei está vindo. Por isso que Paulo falou assim, Maranatá, vem Senhor Jesus, vem logo, o rei está vindo. Ele estava se referindo à vinda iminente do Senhor. Mas essa era a palavra dos arautos. Eles iam à frente anunciando. O rei está vindo. Maranatá. Só que aqui não era isso. Eles usavam uma outra palavra. Osaná. Salva-nos agora. Era uma palavra que era usada na liturgia hebraica. Era uma parte de oração e se referia a Deus e não ao rei. Ele estava se referindo a Deus. Vem agora nos salvar. Vem agora nos libertar. Havia um reconhecimento da multidão ao falar isso de que Jesus era oriundo de Deus. Ele tinha sido enviado por Deus. Estava sendo reconhecido como Messias. O grande profeta da Galiléia que eles disseram aqui em Mateus 21. O profeta Jesus ele era o cumprimento de que ele seria o Messias. De Nazaré da Galiléia. Ele era o cumprimento. A adoração que se prestava a ele não era de um rei. Era o Messias. Era o reconhecimento de que Jesus era o Messias. O que aconteceu depois disso? Mais estranho, não é? Que tipo de rei era Jesus? Por que as pessoas estavam tão contentes? se você continuar lendo no capítulo 21 Jesus vai no templo expulsam as pessoas que vendiam as coisas na porta do templo logo em seguida uma multidão de pessoas é curada então havia interesse de cura. Mas o que eles realmente esperavam era que Jesus libertasse o povo do domínio romano e se tornasse o rei de verdade o rei temporal o rei de fato ele era da tribo de Davi ele tinha o direito ao trono Jesus teria o direito ao trono porque ele era descendente de Davi ele poderia ter assumido e tomado Jerusalém ele tinha poder para isso ele mesmo disse que quando ele foi preso os discípulos tentaram defendê-lo senhora se eu quisesse eu poderia rogar ao pai e ele enviaria legiões de anjos você imagina se ele pudesse fazer isso se ele pudesse ele podia ele poderia simplesmente acabar com todo o exército romano ali e assumir mas não era esse o propósito mas era esse o propósito que o povo queria era esse o propósito embora ele tenha chegado com toda a humildade e não com a pompa de um rei conquistador mas um rei alguém humilde montado num jumento não tinha exército mas eles esperavam que ele dominasse até os discípulos pensavam isso como assim? é se você ler um pouco mais adiante no livro de atos Jesus já tinha sido morto ressuscitado aparece aos discípulos e quando ele está falando assim olha vocês ficam aqui esperando porque vai acontecer alguma coisa vai haver era o pentecoste ainda não tinha acontecido eles não sabiam o que era mas ia vir o pentecoste os discípulos perguntaram para ele aquele pois que haviam se reunido perguntaram Senhor é neste tempo que restaurarás o reino de Israel isso está em atos capítulo 1 versículo 6 Jesus já havia ressuscitado e os discípulos pensavam que agora agora é que é a hora que ele vai tomar Jerusalém não era na semana anterior porque isso aconteceu algumas semanas depois se é agora que você vai tomar o reino eles ainda não tinham entendido que Jesus não era rei deste mundo o meu reino não é deste mundo está em João no capítulo 18 versículo 36 Jesus falando para Pilatos quando Pilatos perguntou assim então tu és rei ele falou assim o meu reino não é deste mundo ele disse eu sou rei mas não deste mundo o meu reino não é deste mundo mas os discípulos achavam que era aquela multidão achava que era nós estamos recebendo ele é meio estranho ele veio montado no jumento não tem exército mas ele tem poder ele faz multiplica pães ele cura pessoas ele tem ressuscita mortos cura cegos ele vai ocupar o trono vai expulsar os romanos daqui mas ele não fez nada disso mas ele não fez nada disso pelo contrário o povo ficou frustrado havia uma fase de transição aqui porque muitos hoje mesmo passado todo o tempo mesmo tendo deixado essa história escrito tem muita gente que está confundindo Jesus e se frustra com isso alguns estão achando que ele é uma espécie de mago doador de bênçãos e milagres outros estão achando que ele talvez seja um filósofo muito bacana estilo Buda Gandhi que fala umas palavras bacanas umas filosofias interessantes e ele não é nenhuma coisa nem outra Jesus é o salvador tem um monte de lugares Jesus é o salvador mas essa palavra nunca aparece sozinha na Bíblia Jesus é senhor e salvador ele não é salvador de quem ele não é senhor isso é uma coisa que nós precisamos dizer claramente Jesus não é salvador de quem ele não é senhor e ele sim veio para ser o senhor de nossas vidas porque o seu reino é de forma espiritual e ele diz o meu reino não vem de forma visível mas está dentro de vós está no evangelho de Lucas o meu reino não vem de forma visível está dentro de vós o reino de Deus está no nosso coração onde habita o Espírito Santo onde reina Jesus e ele para reinar tem que ser o nosso senhor e aí sim ele será o nosso salvador não é só agora que as pessoas se confundem naquela época as pessoas ficaram muito frustradas e é muito triste de você imaginar que aquelas pessoas que estavam ali naquele momento seis dias depois não foi uma semana não acho que na verdade dependendo da cronologia que você considera cinco dias depois as mesmas pessoas ou grande parte das mesmas pessoas que estavam gritando bem vindo ao aquele que vem em nome do senhor ó Saná vem senhor nos libertar é o profeta estava gritando crucifica crucifica as mesmas pessoas e eu fico pensando o seguinte o texto diz que ele curou um monte de gente onde estavam as pessoas que ele havia curado não tinha uma outra multidão dizendo não liberta ele nós não queremos que ele seja cadê? ninguém se manifestou ficou todo mundo quieto aqueles que receberam a benção eu acho que dificilmente estavam pedindo sua crucificação mas se calaram porque não não há nenhuma imersão ao texto que havia uma outra parte uma outra multidão mesmo que fosse menor dizendo não ele é o profeta ele é o messias nós não queremos que ele seja crucificado nós queremos que ele reine entre nós onde estava essa gente? sumiram não estavam lá estavam na cidade talvez dentro da multidão mas como agentes secretos como a gente costuma agentes secretos ninguém sabe que eles estão ali estão de boca calada estão se omitindo essa fase que Jesus fez ao entrar era a última semana do seu ministério foi uma transição muito importante porque ele demonstrou ao mesmo tempo muita humildade e uma extrema autoridade quando ele chega no templo expulsa as pessoas cura pessoas e depois ele encara o sinédrio já preso com uma autoridade que impressiona até Pilatos e pergunta as coisas você não sabe que eu tenho autoridade para mandar te matar? qual foi a resposta? nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não lhe fosse dado quando Pilatos ouviu aqui peraí como assim? ele não tem medo não tem medo de mim ele tem muita autoridade talvez mais do que a minha e era mesmo se você não tem autoridade sobre mim você só tem porque alguém lhe deu na verdade Deus permitiu e era isso que Jesus estava dizendo você só tem essa autoridade porque Deus permitiu que você chegasse aqui e permitiu que você estivesse nessa posição tudo que está acontecendo é permissão do meu pai e eu sou cumprimento disso esta autoridade confrontada com a autoridade daqueles pessoas que se julgavam religiosos na época que jamais compreenderam a verdadeira missão de Jesus foi um confronto tão grande que o levou a crucificação ele foi crucificado mas para nós interessa fazer uma pergunta qual o nosso papel nessa multidão? nós somos a multidão atual qual é o nosso papel nessa multidão? nós somos daqueles que nem estão aí eu não quero saber ah Jesus está chegando não está aí não estou nem aí são aqueles que se alegram com a chegada e depois se escandalizam e tem muita gente assim ah eu começo a carreira mas depois eu abandono como aquela semente da parábola que Jesus contou que cresce tem muita alegria mas não tem raiz em si mesmo e logo em seguida seca ou somos daqueles que ficam meio escondidos no princípio como os apóstolos cadê os apóstolos? um que se meteu a ir acompanhar para salvar-se a si mesmo negou Jesus três vezes que foi Pedro para ele não ser reconhecido ah você era um dos que estava com ele eu não você conhece ele você tem a mesma fala dele você é galil eu não não sei quem é esse homem não tratou de cair fora negou Jesus mais tarde se arrependeu e se tornou um dos líderes da igreja o único apóstolo que ficou com Jesus até o fim que é relatado na Bíblia foi o apóstolo João ele estava no pé da cruz ele estava com Jesus ao pé da cruz ele não fugiu não ele estava lá talvez tivesse corrido algum perigo não sabemos mas ele estava lá foi o único apóstolo que foi descrito ele ficou com Jesus até o fim e foi o último a morrer também entre os apóstolos mas que tipo de papel da multidão somos nós somos como os apóstolos eles se esconderam mas depois foram revestidos de poder depois eles compreenderam o verdadeiro princípio do reino e se tornaram os apóstolos aqueles que propagaram o cristianismo que chegou até nós cheio do Espírito Santo para viverem pela fé em Jesus terem como Jesus Senhor de suas vidas e em consequência como Salvador de suas almas algumas pessoas acham que por fato de estarem na igreja se garantem nisso Hebreus no capítulo 6 versículo 6 diz ao contrário diz que uma vez que nós provamos o dom da graça e nós caímos nos afastamos do Senhor nós estamos crucificando de novo o Filho de Deus muitas vezes nós somos motivos de escândalo para o nome de Jesus aquele cara ali diz que é crente diz que crê em Jesus olha a vida dele que triste somos parte dessa multidão que ora grita o Saná bem-vindo ao rei uma semana depois crucificam não atendeu as minhas expectativas não fez o que eu queria e agora se torna contra somos essa parte da multidão fica para nós nessa manhã a pergunta que Pilatos fez a Jesus depois de falar com Jesus fez para a multidão o que farei de Jesus o chamado Cristo isso está em Mateus 27 22 essa é a pergunta de Pilatos que nós devemos responder o que nós vamos fazer de Jesus o chamado Cristo vamos continuar numa semana falando o Saná vem bendito o nome bendito aquele que vem em nome do Senhor e uma semana depois crucifica porque não atende as minhas expectativas ou nós vamos tê-lo como Senhor de nossas vidas e viver pela fé no nome dele e ser instrumentos do seu poder do seu próprio evangelho amém vamos orar pai obrigado pai por esse amanhã que essa palavra possa tocar o nosso coração possamos entender o momento em que Jesus estava vivendo e pelo qual nós temos participação como aqueles que o seguimos possamos estar sendo motivados a termos uma fé operante uma fé viva uma fé que demonstra que o Senhor é o Senhor de nossas vidas de verdade de fato e que por consequência o nosso Salvador abençoa esta igreja que possamos cumprir o seu propósito aqui nesta terra é o que te pedimos em nome de Jesus amém amém